Bom dia Castanhal, bom dia Bragança e bom dia a todas as cidades adjacentes onde a nossa imagem chega até você. O programa Carros e Consórcio a partir de agora vai levar para você todas as oportunidades que você sempre sonhou. Estamos disponíveis com toda a nossa equipe a postos, os telefones e todos os meios de contatos já estão aí no ar. É só você usar aquele que Maile Covier e chamar a gente que a gente vai. Você pode inclusive apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, o seu contato chega até a gente e a gente chega até você. Precisamos sim manter essa distância cada vez mais curta e claro trazer você para a nossa família realizando o seu sonho do carro zero quilômetro ou seminovo de todas as marcas sem juros, sem burocracia e sem entrada. Vamos começar então pela vedete da Volkswagen. Eu estou na grande Castanhal Volkswagen. Estou falando do Gol. Esse, claro, né? É a vedete. Tecnologia de ponta aqui embarcada. O Gol desde a época do seu surgimento, vamos dizer assim, né? Quando a Volkswagen lançou esse carro até os dias atuais ele sempre esteve nos primeiros lugares de venda e até então e vai permanecer por muito tempo pelo preço, pela condição, pela tecnologia, pela dirigibilidade, pelo motor, pelo nome e por tudo que representa a Volkswagen. Você pode comprar agora sem juros no consórcio. A partir de R$ 600,00 você já pode fazer o consórcio de um carro zero quilômetro sem burocracia. Não precisa dar entrada e nem precisa com certeza pagar juros, tá? Quer saber como funciona? Berg, vem cá meu amigo. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Rapaz, eu quero primeiro que você passe o seu telefone para a galera que está assistindo. O seu nome diga quais as facilidades que nós temos para fazer um consórcio agora. Aí eu sou, me chamo Berg. O telefone é 82665026. Aí eu sou, hoje as facilidades nós temos as maiores no mercado. Hoje, para você comprar um carro zero por apenas R$ 27,00 por dia, você já está conseguindo já levar um carro zerinho para a sua casa através do consórcio. E o consórcio você pode entrar, facilita para tirar o carro, você pode também dar um carro usado de lance que ele tenha e levar um troco ainda, né? Com certeza. Aceitamos o seu carro usado como entrada e você ainda leva um troco, né, para fazer aquele investimentozinho. Sabendo que o consórcio você concorre a sorteio e a lance, tá? Porém, caso você queira ofertar lance com um carro que você já tem, você pode trazer que a gente faz uma belíssima avaliação, te dá um troco se assim você desejar e sendo contemplado você deixa o seu carro e leva o carro novo. Se não for contemplado, volta para casa com o seu carro novo, assim também com o valor caso você queira dar de entrada. Agora, Berg, o que é que você precisa na hora de fechar o contrato com o cliente? Olha, as facilidades só faz aumentar. Com o seu RG, CPF e comprovante de endereço e o valor da primeira prestação, você já está apto a entrar e com as possibilidades maiores que o consórcio tem para lhe entregar o mais rápido possível o seu carro. Então não precisa o nosso cliente ser uma pessoa que tem carteira assinada, tem emprego formal. Ele é autônomo, também pode fazer no consórcio? Com certeza, são para todas as categorias. Autônomo, CLT, Rural e PCD. Qualquer pessoa sem distinção de empregabilidade. Muito bem, quero lembrar para você que esse é o meu amigo Berg, o nosso vendedor, sempre vai se apresentar uniformizado com crachá de identificação e levando o consórcio da fábrica para você. Você sabe onde está fazendo, com quem está fazendo e onde vai comprar o seu carro na hora de faturar. É aqui na Grande Castanhal ou em qualquer lugar que você queira, tá certo? Então as facilidades são muito grandes, tá? As possibilidades são muito maiores. E claro, você liga para cá, chama agora que a gente vai visitar até você. Valeu Berg, boa sorte, boas vendas. Eu quero dizer para você o seguinte, eu quero te convidar a seguir-me lá no Instagram. A Ilson Lino. O nosso Instagram tem uma história fantástica de venda de consórcio. Para você que é vendedor de consórcio, vai saber de muita coisa, inclusive participar das nossas lives falando de consórcio. Eu tenho quase 40 anos nesse segmento de consórcio, tenho uma longa história para contar as minhas andanças nesse segmento. Pode ser que uma delas sirva de auxílio, de suporte e de entusiasmo para você. E tantas outras coisas. Vamos bater papo, vamos dialogar. A Ilson Lino. Me segue lá no Instagram. Vamos falar de carro, olha só, mas um Volkswagen T-Cross. T-Cross é uma dos SUV que chegou também e está tomando conta aí de uma boa parcela de venda no mercado. Por ser um Volkswagen, por ter uma tecnologia de ponta aqui marcada, preço competitivo e uma revenda espetacular. E o consórcio tem grupos especiais e taxas super especiais para carros como o T-Cross. Se você quiser fazer um consórcio de carros de luxo, você tem taxas especiais. E eu quero com certeza agora chamar meu amigo Danilo para falar sobre isso. Bom dia Danilo, tudo bem meu irmão? Bom dia Ilson, tudo bom? Rapaz, eu quero que você comece falando para os nossos telespectadores o seu nome, o seu contato, as facilidades para chegar até você. Falar com você que está aí agora nos assistindo, quer comprar o seu carro sem taxa, sem juros e sem burocracia? Ligue para mim, Danilo, 99993-0433. É o contato que vai realizar o teu sonho. O Danilo é um dos nossos vendedores que você vai ter a facilidade de comunicabilidade porque ele tem uma didática especial. Uma didática fácil de entender, fácil de compreender e fácil de comprar. Conhece muito o nosso sistema por dentro e vai com certeza fazer uma anamnese com você, vai fazer uma entrevista, saber quais são as suas necessidades para ele confrontar com as possibilidades dele e com certeza chegarem a um denominador comum que seria a compra do seu carro zero quilômetro. Agora nós temos taxas especiais para carros de luxo, né Danilo? Sim, Ailson, temos taxas que variam a partir de 15%, produtor rural, CNPJ, pessoa física, nós fazemos a taxa que você merece. Inclusive quando ele fala 15% é a totalidade, isso vai dar no mês 0,20%, 0,18%. Não tem nenhum financiamento que seja menor que o consórcio, né? 0,15%, 0,20% ao mês. É quase nada na taxa de administração. Na verdade é apenas uma taxa de manutenção. E as facilidades para a CNPJ, Danilo? É, Ailson, nós estamos hoje com um plano especial para a CNPJ, você que tem vontade de adquirir o seu SUV, hoje a categoria mais vendida do país, nós temos parcelas que cabem no seu orçamento, com mensalidades aí que giram em torno de mil reais ao mês, certo? CNPJ, temos descontos especiais, tá bom? Você que está interessado em adquirir o seu veículo e pensa que não é para você, eu tenho certeza que o Carros e Consórcios, juntamente com a Grande Castanhal, vai ajudar você a realizar o seu sonho. Vamos falar então, Danilo, agora de carro semi-novo ou até de carro popular, como é o caso do Gol. Tem consórcio também com taxa especial e com parcelas especiais para carros populares. Fala um pouco mais desse segmento. O carro semi-novo, Ailson, hoje é uma grande gama do nosso fluxo de venda hoje. Semi-novo com qualidade, com tecnologia de ponta e com a garantia que você merece, só a Grande Castanhal, junto com carros e consórcios, vai lhe oferecer. Agora me fala do plano que vai concorrer aquela grana semanal. Aquele que dá os 25 mil. Exatamente. Ailson, temos parcelas a partir de 18h40 ao dia, que totaliza 571 ao mês, certo? Essa parcela hoje você leva um carro semi-novo para a sua garagem, independente da marca e do modelo. Isso é você quem escolhe. O Carros e Consórcios, junto com a Grande Castanhal, lhe dá essa liberdade. E os 25 mil toda semana concorre? Concorre 25 mil toda semana para você que quer ligar hoje e aderir ao seu plano. O seu dinheiro vai estar garantido na contemplação. 25 mil todo sábado. Liga para o Danilo e converse mais que você vai se dar bem. Valeu Danilo, boa sorte, boas vendas. Galera, eu quero só dizer para você o seguinte, esse programa vai ao ar nessa emissora justamente para levar para você a informação que você gostaria de ter, respondendo as perguntas que você gostaria de formular. Mas isso é apenas um contato para você. Estão aqui na tela todos os meios de comunicação para você entrar em contato conosco. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo telefone, pode ser no nosso site carroseconsórcios.com.br e pode ser também pelo QR Code, ok? Você pode entrar em contato através do QR Code apontando a câmera do teu celular para o QR Code e você vai chegar ao contato conosco, tá? Ah, e eu tenho muita história para contar para você através do meu Instagram. Me segue lá, aí o somlinho vai ser muito legal, ok? Pois é, vamos falar o seguinte para você, a Volkswagen tem sempre um mix de carro muito atualizado. Eu quero falar do novo Polo. Esse carro que você está vendo é o carro que dirige em qualquer canto do mundo. Eu estive recentemente na Europa, antes da pandemia, eu quero dizer, e lá também eu dirigi o Polo, o novo Polo. O mundo inteiro conhece esse carro. Tecnologia de ponta, é um Volkswagen com preço competitivo e as condições super especiais para que você possa fazer o consórcio através da gente. Eu quero falar com mais um vendedor, Jimson. Venha para cá, Jimson. Tudo bem? Bom dia, como vai? Bom dia, está ótimo. Você tem nome de artista, amigo, Jimson. Jimson, entre em contato comigo, né? 985 30 50 38 para adquirir seu consórcio hoje. Põe na tela o telefone, Goldinho. Põe na tela, repete, Jimson. 985 30 50 38. Jimson trabalha conosco no segmento de consórcio e leva para você a possibilidade de você comprar um carro sem juros, sem burocracia e não precisa dar entrada. Repete, olha só, vou repetir. Carro em longo prazo para pagar, sem juros. Entrada não precisa. Quer saber como? Jimson vai explicar. Não precisa ter entrada para dar um carro. Como é que tira esse carro se você não tiver dinheiro para dar entrada? É só vir aqui com a gente que a gente faz uma análise, né? E você pode já estar saindo dirigindo o seu carro. Isso se for fazer financiado, mas no consórcio ele tira através do sorteio. O nosso sorteio, todo mês a gente tem um sorteio que você pode estar saindo daqui com o seu carro novo ou semi novo. Muito bem, então você fazendo consórcio com o Jimson agora, todo mês, como ele falou, você concorre ao sorteio do grupo de consórcio. Sendo contemplado, você sai na hora com o seu carro novo, tá certo? Você sai na hora que eu digo, foi contemplado a tramitação da documentação, faturar seu carro, emplacar, fazer o seguro e te entregar. Esse na hora, exatamente, obedecendo aí essa tramitação natural da compra de um carro. Agora, para CNPJ, por exemplo, a pessoa tem um MEI, um Aireli, a prestação do consórcio já sai mais barato? Com certeza, já sai mais barato, oferecendo mais facilidades para você sair também com o seu carro para a sua empresa. Agora é o seguinte, o Jimson, tanto ele quanto os nossos vendedores, se apresentam sempre uniformizado, porque ele é da fábrica. Ele é autorizado, treinado, capacitado, carteira assinada para te dar garantia, te dar segurança. Chame o Jimson agora, que ele vai até a sua casa fazer um consórcio. Na família, quer fazer um consórcio para dois irmãos, eles pagam e depois faturam o carro, ou pode até pegar uma única carta e faturar dois carros? Com certeza, pode sim, pode juntar toda a família e pegar aquele carro que todo mundo quer passear no final de semana, né? Onde as pessoas estiverem agora e quiserem a sua presença, o que é que faz, Jimson? É só entrar em contato pelo WhatsApp 985 30 50 38. Liga hoje, manda um zap hoje também. Valeu, Jimson! Boa sorte, boas vendas, menino bom, hein? Rapaz, é só ligar para cá, o telefone está no ar, aponta a câmera do QR Code para a telinha e você vai descobrir o meu telefone, vai descobrir o nosso contato, nós vamos chegar até você, tá? E eu quero te convidar, eu quero te convidar a você participar também do meu Instagram, tá certo? Segue-me, vem me seguindo lá, Instagram é Ailson Lino, Ailson Lino, olha, eu tenho quase 40 anos vendendo consórcio, tenho uma história de vendas e de vida espalhada nesse Brasilzão de meu Deus, tá? E tem muita coisa para contar, muitas lives que nós vamos fazer também e você que é profissional de consórcio ou profissional de vendas ou qualquer tipo de profissional ou simplesmente seja curioso e quer aprender um pouco mais, quer saber de um pouco mais, quer trocar ideias, quer conversar comigo, me segue lá, Instagram, Ailson Lino. Quero falar de Volkswagen, quero falar de todos os carros, do mix dos produtos Volkswagen e eu quero falar de uma vedete que chegou fazendo show, é uma estrela, Volkswagen Virtus. Esse carro que você está vendo aí é um carro que chegou para complementar o mix da Volkswagen e a concorrência ficou muito preocupada e logo nas primeiras semanas o Virtus começou a entrar numa produtividade muito bacana e começou também a estar na fileira dos mais vendidos, porque é uma tecnologia de ponta, tá? Volkswagen, motorização espetacular, um carro com preço competitivo, bonito, além de arrojado imponente, o poder de revenda dele é muito grande, portanto você pode comprar um Virtus através do consórcio sem juros com taxas especiais, pagando nada de juros, zero. É só ligar para a gente aqui agora. E eu quero, na verdade, agora, para você entender como fazer um consórcio, eu quero chamar o nosso supervisor e o itinerante que está aqui, o Asley. Vem para cá, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, Ailson. Pois é, então você tem uma equipe de venda de consórcio que você treina essa galera, e prepara essa galera para visitar a clientela em qualquer canto. Chamou, a gente vai. Me conta mais as facilidades para comprar um consórcio com a sua turma. Com certeza, Ailson. A gente está aqui pronto para servir a equipe, que também está a posto a atender a vocês. Vocês que não se encontram com condições de vir até a nossa casa, a gente pode ir até a casa de vocês. Isso mesmo, Ailson. A gente pode ir até vocês. Se vocês não têm um tempo, por algum motivo, filho pequeno em casa, a gente pode ir até aí a vocês, o nosso telefone está aqui embaixo, pode entrar em contato, que com certeza a gente vai prestar o melhor atendimento aí para vocês. E quem puder vir aqui e quiser fazer um test drive com qualquer carro, tanto aqui na Volkswagen Grande Castanel, como ali do outro lado, da ponta para lá, tem a Grande Coreia. Pode fazer um test drive também, né? Com certeza. E não só fazer um test drive, como também, Ailson. Você que tem o seu carro semi-novo, que quer trocar o seu carro por um mais novo, a gente aceita o seu carro como entrada e você sai daqui de um carro zero, Ailson. E outra coisa, né? Os semi-novos aqui, você tem, na verdade, o Ailson, várias marcas, todas as marcas. Com certeza. Não trabalhamos só com a marca Volkswagen. Trabalhamos com todas as marcas, um mix muito grande, para você estar adquirindo o seu carro semi-novo e novo também, Ailson. Então, diga para a galera que quando atender, for atendido com o seu vendedor e quiser fazer uma chamada de vídeo para falar com você, ou ver um carro que a gente mostrou aqui, pode fazer a chamada de vídeo que você está aqui a posto. Com certeza, Ailson. Trabalhamos com credibilidade e transparência com você, cliente. Você que dá uma ligada para o nosso vendedor, quiser fazer um vídeo de chamada, estamos aqui pronto para lhe servir. Valeu, Wesley. Boa sorte. Sua equipe realmente faz a diferença no mercado. Eu quero dizer para você o seguinte, fazer um consórcio é simples, você tem que escolher a administradora, no nosso caso é a Chevrolet, que é a nossa fábrica, e a revenda que está por trás dentro do nosso carro, é a Grande Castanhal, Grande Coreia, onde você vai retirar o seu carro fácil, tranquilo, sem burocracia, sem juros e sem entrada. Liga para cá agora e faça o seu consórcio aqui, em Carros e Consórcios, todas as marcas num só lugar. Carros e Consórcios agora no departamento de seminovos, no pátio da Grande Castanhal, na cidade de Castanhal. Do outro lado eu tenho também a Grande Coreia, que é a Hyundai HB20, para você. Nós temos sempre algo em torno de 500 carros seminovos girando no nosso estoque, tá? Alguns deles eu vou te apresentar agora, para você ver aqui. Por exemplo, vamos falar de Volkswagen Polo. O mundo inteiro dirige esse carro. Aliás, que polo? Eu estou com um polo na cabeça. Esse é o Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. É um Fox semi novo, acabou de chegar, está na garantia total. E você pode comprar esse carro no consórcio, sem juros, sem entrada e sem burocracia. Pode ser o seu primeiro carro, ou a troca de um carro novo, mais novo pelo seu carro. Simples. E se você tiver um carro para dar de entrada, de lance, no Fox, a prestação vai ficar baratinha. Menos de 300 reais, talvez, dependendo do valor do seu lance. Vale a pena você entrar em contato com a gente agora, ligar para o QR Code que está aí na tela. Vale a pena você telefonar, vale a pena você entrar no nosso site, carrosdeconsórcios.com.br. E você vai mandar também um WhatsApp, qualquer tipo, qualquer meio de comunicação que você escolher, vai chegar até a gente. A gente chega até você, está certo? Temos uma equipe aqui, sob a batuta do nosso maestro Wasley. E esse pessoal está preparado para te visitar, onde quer que você esteja, está certo? E o Zé Neto vai vir aqui falar comigo. E aí, Zé Neto, tudo bem, meu irmão? Tudo bom, aí, eu sou um prazer estar aqui com você novamente. Zé, saudade de vocês, rapaz. Saudade, vindo aqui ao nosso Pará tomar o nosso açaí. Outro, já comi muito açaí, hein? Foi legal. Coisa boa. Mas é, a galera que quer fazer consórcio agora, a gente tem uma equipe fantástica e itinerante, que vai aonde o povo está. Então eu queria que você começasse falando para a galera o teu nome, o teu telefone, para as pessoas te convocarem para uma visita. Pronto, é isso. É o maior prazer estar falando com você, amigo ouvinte. Eu gostaria de te convidar a vir até a Grande Castanhal. Eu sou o Zé Neto, sou consultor aqui da Volkswagen, Grande Castanhal. Meu número telefônico é 8213-7758. 8213-7758. Ligue para mim, terei o maior prazer em conversar com você e mostrar para você as facilidades de adquirir seu carro novo. Eu vou fazer perguntas para o Zé Neto, perguntas que você gostaria de fazer para mim ou para qualquer profissional de consórcio. Eu vou simular algumas perguntas, que podem ser aquelas que você gostaria de fazer. Zé Neto, eu trabalho, sou autônomo, tá? E eu não tenho carteira assinada. Eu posso fazer um consórcio? Com certeza, Ilson. Inclusive, o consórcio para o autônomo é muito facilitado, porque ele não tem que declarar imposto de renda, não é necessário ele declarar renda para entrar no consórcio. Então é bem mais fácil, sem burocracia. Porque para o consórcio só precisa identidade, CPF, comprovante de residência. E aí é feita uma pequena análise na documentação, foi aprovado, já paga a primeira parcela e aí dá entrada ao consórcio e já pode participar dos sorteios. Tem o sorteio também de 25 mil que ocorre todos os sábados, Ilson. Que é muito bom, já pensou você estar pagando o seu carro e ainda concorre a 25 mil toda semana? Esses 25 mil pode cair na sua conta, caso você ganhe, cai na sua conta líquido. Vamos lá. Eu sou motorista de aplicativo, tá? Eu estou pagando aluguel num carro. Eu quero fugir do aluguel. Quanto eu pago de parcela num carro para eu dirigir os meus aplicativos? Aí, Ilson, hoje nós temos parcelas a partir de R$ 571, isso mesmo, R$ 571. Então a partir deste valor você já pode estar iniciando num plano de consórcio para pagar o seu carro. Hoje temos colegas aí na Uber que estão pagando uma parcela de R$ 1.800. De aluguel. De aluguel. E no consórcio você pode adquirir algo que é seu pagando R$ 571. Muito melhor. É mais fácil do que pescar em aquário, né? Zé Neto, eu não posso ir na concessionária. Eu preciso de alguém na minha casa, no meu trabalho. Você vai até lá? Simplesmente. Me liga que eu vou até você. 823-7758. Liga para mim. Nós atendemos todos os interiores. Bragança, Capanema, Garrafão do Norte, Piriar, Ipichuna. Aonde você morar, me liga que eu vou lá. Eu quero fazer um consórcio, eu quero ter ideia de contemplação para o sorteio. Eu quero um grupo em andamento, um grupo que já tem várias assembleias realizadas. Eu quero ver quais os lances que vêm acontecendo para ver se o meu dinheiro está compatível com aquele lance que eu quero dar. Isso possível. Isso mesmo, Ailson. Ailson, uma das dificuldades mais comuns no cliente é as dúvidas. Porque hoje a confiabilidade está meia dúbia devido às fraudes que nós escutamos por aí. Graças a Deus, dentro da Grande Castanhal, você, cliente amigo, vai ter a confiabilidade total de monitorar a sua média de lance dentro do seu grupo. Então o cliente tem essa facilidade. Média de lance, tem grupos aí onde a gente verifica a média de lance saindo por valores de 10%, 15% ou até menos, Ailson. Então isso é muito bom. Então você já sabe, né? As perguntas que você gostaria de fazer para um vendedor de consórcio, eu simulei aqui para o Zé Neto. O consórcio é da fábrica, é direto de uma concessionária e você tem tranquilidade e facilidade. O telefone está no ar, você pode vir aqui, pode chamar o Zé Neto. Tanto faz você vir aqui ou o Zé Neto ir aí, está dentro da fábrica do mesmo jeito, tá bom? Então não hesite, nem vacile, quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Valeu, Zé Neto, boa sorte, boas vendas. Eu quero convidar você para visitar-me, para me seguir no meu Instagram. Tem muita coisa bacana para a gente falar para você e tantas outras coisas para escutar de você. Você pode fazer perguntas todas que você quiser ao meu respeito. A minha carreira, né? A minha convivência, a minha vivência com consórcio, que são quase quatro décadas. Muitas histórias. Eu vendo algo em torno de 12 mil cotas de consórcio por ano. Temos uma carteira de mais de 100 mil consórciados ativos. E eu tenho um monte de história para contar através das lives que a gente vai fazer. Me segue lá, aí o Solino. Vai ser legal eu ter você. Muito obrigado. Fala de carro, olha aqui que chegou. Acabou de chegar esse carro. Olha só, eu estou falando de um Volkswagen Up. O dono desse carro queria e levou um Virtus. Fez um consórcio de um Virtus e deu esse Up de entrada, ou melhor, de lance. Foi contemplado, reduziu o valor da parcela. Esse carro passou por um checklist e está aqui com garantia total. E eu quero saber do Felipe agora quanto é a prestação. Vem para cá, Felipe. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, me chamo Felipe. Fala o seu telefone, Felipe. É 88464725. Repete devagar, Felipe. É 88464725. Felipe, quanto custa a prestação desse Volkswagen Up no consórcio, já que ele é semi-novo? Para tirar um carro semi-novo no consórcio hoje, você consegue pela parcela baixinha. De R$ 571,00 por mês. Cabe no seu bolso. R$ 571,00 por mês. Isso mesmo. Agora, para fazer o consórcio, o que é que o cliente precisa, Felipe? Só precisa de documentos seus pessoais. Pode ser RG ou CNH, CPF e comprovante de residência. E a primeira parcelinha já sai daqui com o consórcio em mãos. Agora é o seguinte, eu não posso vir aqui. O cliente quer saber se você pode ir à casa do cliente em qualquer lugar dessa cidade que está nos assistindo. Tranquilamente. Não puder vir à casa do Gastinhal. Ah, Felipe, eu não posso ir até você. Tranquilo. Passe o seu endereço. Vamos até você sem problema nenhum. Atender domicílio, tranquilamente. Então, esse é o Felipe. Faz parte da nossa equipe. Está sempre uniformizado. Vai levar para você as possibilidades para comprar o seu carro através do consórcio. E mostrar por dentro. Pois ele é o consórcio. É da fábrica. E ele tem acesso à administradora para te passar cota no grupo que você necessita. Valeu, Felipe. Boa sorte. Boas vendas. Eu me chamo Ailson Lino e esse é o meu Instagram. Eu quero te convidar para me seguir. Para que a gente possa ficar amigo e trocar experiências. Se eu falar para você tudo o que sei e ouvir de você tudo o que você sabe, nós dois vamos crescer em informação. Hoje, quem detém a informação, detém o poder. Não poder pelo poder, mas poder para poder ajudar. Me segue lá. Ailson Lino. Olha que carro bacana. Vamos continuar aqui nos seminovos da Grande Castanhal e também da Grande Coréia na cidade de Castanhal. Eu estou falando de um HB20X automático. Aqui do lado da Grande Castanhal, nós temos a Grande Coréia que é uma concessionária Hyundai. Se você quiser comprar um Volkswagen Zero, está aqui na Grande Castanhal Volkswagen. Ou um HB20 Zero, está ali na Grande Coréia Hyundai HB20. Mas eu quero falar, Eduardo, desse carro aqui. Esse HB20X é um HB20 que tem uma suspensão reforçada, pois ele é um carro mais valente, mais robusto. E claro, você pode comprar esse carro sem juros através do consórcio. É um carro mais esportivo. Eu estava procurando essa palavra aqui e não estava conseguindo. Carro mais esportivo. Esse carro custa sabe quanto por mês? R$ 600,00 de parcela. E se você ligar agora para o nosso consórcio, você vai contar com uma visita de um dos nossos vendedores para que você possa fazer o seu consórcio tirar as dúvidas, tá? Então eu vou chamar mais uma vendedora aqui. Taíne, Taiane. Laine. Vem aqui, Laine. Como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Oi, Laine. Fala para a galera o seu nome, que já é dito por mim. Laine. E o seu telefone? Oito quatro, trinta e um, trinta e oito, quarenta e nove. Oito quatro, trinta e um. Trinta e oito, quarenta e nove. Trinta e oito, quarenta e nove. A Laine faz parte da nossa equipe de consórcio. Está conosco já há um bom tempo e está fazendo um trabalho extraordinário. Ela também tem acesso a todas as informações da administradora e pode te trazer para um dos nossos grupos que você vai, com certeza, logo ser contemplado de acordo com a sua necessidade. Qual a parcela menor para fazer um consórcio de um carro hoje, Laine? Quinhentos e setenta e um. Quinhentos e setenta e um reais mensais eu posso fazer um consórcio de um carro? Pode. O que é que eu tenho que apresentar para você quando você estiver na minha casa fazendo consórcio em matéria de documento para preencher o contrato? Nós precisamos do RG, CPF, comprovante de residência e o valor da primeira parcela. Eu preciso ter carteira assinada, Laine? Não. Eu, sendo autônomo, eu posso fazer? Pode. Se eu tiver um CNPJ, um meio também, eu posso fazer um consórcio mais barato para a prestação? Sim, vai sair mais barato para a prestação. Muito bem. Então, se eu não puder fazer um test drive na sua loja, eu não posso vir aqui, eu não posso ir aí. Você pode vir na minha casa, no meu trabalho, na minha cidade? Sim, podemos. É só entrar em contato comigo no 8431-3849 que nós vamos até vocês. Está aqui também. Ela, com certeza, vai atender a sua solicitação. E você vai fazer um grande negócio. Boa sorte, boas vendas e que todos os clientes te liguem, está certo? Vamos fazer de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerantes. Corre para cá porque, ó, quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança, estou nos seminovos, hein? Olha o Virtus aqui, um seminovo, acabou de chegar. Engraçado que o dono desse Virtus comprou ele, já rodou um tempo e queria um outro Virtus. Fez o consórcio de outro Virtus zero. Foi contemplado com esse aqui de lance. Reduziu o valor da parcela e esse carro está aqui como objeto do consórcio. Pois é, aqui do pátio de seminovos eu quero falar com mais um vendedor para que você possa ter acesso aos nossos grupos. Cláudia, venha para cá, Cláudia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem. Querendo fazer um consórcio com a Cláudia, o telefone dela está no ar. É só você ligar a Cláudia, procure ela, que ela vai até você explicar como funciona o grupo de consórcio e você, com certeza, entrar para um dos nossos grupos. Fazer consórcio é a coisa mais simples do mundo hoje, né? Só precisa da documentação pessoal e a primeira parcela é isso? Isso, isso mesmo. Então, se ele for autônomo, ele não tem carteira assinada, ele pode fazer o consórcio? Pode, pode sim. Uma pessoa que tem 18 anos, que entrou agora na faculdade, já pode fazer o seu consórcio? Sim, sim. E para aquela galera que está pagando aluguel em aplicativos, o consórcio tira ele do aluguel, porque ele está pagando o próprio carro, não é isso? Isso, justamente. E a galera que tiver um carro semi novo, quer dar de lance, aceita como lance, ele não leva um troco? Com certeza, aceita. Agora me conte um segredo, para qualquer carro novo ou semi novo, fazendo o consórcio, ele concorre aos 25 mil? Concorre, com certeza. Então fala para a galera, para te ligar agora, seu telefone está no ar para fazer o consórcio com você. Me ligue, meu telefone está no ar, estou aqui prontamente para te servir. Valeu, Cláudia, boa sorte, boas vendas, ligue para a Cláudia, eu garanto, eu indico. E vai ser com certeza o melhor negócio que você vai fazer. O consórcio grande castanha é da fábrica, carros e consórcios é o programa que te leva todas as informações que você precisa. Estamos no ar, com todas as informações, todos os meios de comunicação, para que você possa entrar em contato com a gente. Pode ser o WhatsApp, pode ser acessar carros e consórcios, no plural, .com.br, pode mandar um QR Code ou pode me seguir lá no Instagram, aí o som em nome. Aqui é apenas o contato para você entrar em contato conosco, aí vale a redundância. Quando a gente estiver junto, vamos fazer o melhor negócio, acredite, é da fábrica, é sem entrada, é sem juros, é carro novo, é semi novo, é um negócio bacana, é o consórcio. Estou esperando você, o programa de hoje está chegando ao final, eu vou sair da tela, vou para os bastidores, espera a sua ligação e vamos com certeza estabelecer uma amizade e fazer grandes negócios. Muito obrigado pela sua audiência, espera a sua ligação, hein? Valeu, galera, obrigado, tchau, tchau!